Que a gente não ia chegar nem a 50kg, nossa senhora Nossa, mano, a L11 é muito OP pra dar HS, mano, cê é louco, P90 Eita, cuzão, combo game, acriando agora na Diove, cara, confere lá que é GG, mano Fala aí, pessoal, beleza? Se gostei de gostar de mais um vídeo pra vocês caras E aqui, tô no post-blank, cara, essa vez aqui, tô no modo Headhunter, cara Tô no modo Headhunter de Sniper, mano, modo Headhunter de Sniper, o maldito aqui, mano Sai daqui da base, maledito, mano E vamos que vamos, muita gente pediu pra eu gravar o modo Headhunter de Sniper Eu sabia que ia dar merda, cara, mas mesmo assim eu gravei Eita, muito, tá difícil matar alguém, cara Não tem como, mano, não tem como matar aqui no modo Headhunter de Sniper, mano Você tem que ser o bichão mesmo, cara, você tem que ser o bichão mesmo, doido O cara acabou de dar um PS aqui, ó, pegamos um aqui já O cara tava parado, né, tu mata o cara parado, mano Mais um aqui, ó Nossa, não tem, mano, é muito difícil, velho, é muito difícil Cara, dar HS de Sniper, mano Ó, tem mais um aqui, ó Oi, cuzão Oi, cuzão Oi, cuzão Mentira Mentira, mano Nossa, calma aí Vamos ficar aqui na marotagem, calmou Tem que mirar devagarzinho Ó, o terceiro tem que ficar mirado, mano Tem que ficar mirado pra dar HS Ah, tomei Pro Single SG, mano Galera, vou colocar L11, vamos lá, tô de L11 agora Tô de L11, cara Vamos de L11 L11 eu acho bem mais fácil pra dar HS Vamos lá Modo Headhunter de Sniper Matei um, cara Só se tivesse matado um antes de começar a gravar Mas só matei um até agora, quando começou a gravar Você é louco, mano Na faca não Na faca não Falei que é sem faca, mano Sem faca Peguei mais um aqui Vamos lá Mais um Sai, sai Sem faca, mano Ah, o cara Tira essa faca doente Mata esse maldito Deixa eu te matar, mano Um pó de faca Mais um aqui Nossa Nossa Vamos lá Nossa Nossa Assim você me mata Sai, niga Morre, maldito Não, tem que piar Na cabeça do cara pra matar, mano Sai, acabou na bala Faca não, mano Você vai ser quicado, mano Você vai ser quicado, mano Falei Eu falei que é sem faca Fênix Você quer matar na faca, mano Falou então, velho Falou, fênix Eu falei que era sem faca, mano Vamos na humildade Vamos na humildade Vamos lá, clã Modo Red Snipe Eu vou atirar Correu, niga Não corre não, niga Corre não, niga Nossa Nossa Pra que isso, Thiago O cara parado aqui Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui, niga Caralho Acabou a bala Recarrega Recarrega Acalmou, calmou, calmou Fui em casa da sala, amiga Mais um aqui Nossa Que ousadia Ousadia e alegria Ai, tomei 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 Na cabeça 8 barra 4 Mano, tamo top frag da sala, mano Falei que vai dar ruim ou vai dar bom, mano Vamos lá Falta 5 minutos pra acabar Coloquei só 60 kills Porque eu achei que a gente não ia chegar nem a 50 kills Nossa senhora Nossa O L11 é muito OP pra da HS, mano Cê é louco, P90 Cê é louco, mano O cara matou na faca Deve ter matado na faca Ó, vamos quicar Sem faca, mano É sem faca, mano É sem faca, mano Vamos lá Mais um ali, ó Nossa senhora Ele tomou na cabeça Tô 10 barra 5 O cara não achava que ia matar nem 10, cara Coloquei 60 kills Porque eu achei que ia demorar bastante Pegar mais um aqui Calmou, calmou Baixa cabeça, baixa cabeça Ah, o cara tá atacando Minhax aqui, mano Baixa cabeça Não 11 barra 5 Matei 11, mano Matei 11 de HS Eu sou quase um Um bale, né, cara Calmou Nossa Tá difícil, mano Falta só mais 10 kills Falta só mais 10 kills, mano Maldito Ó, mais um aqui Calmou Ai, caralho Travou Não trave de alguém Mentira Ah, agora tomei, mano A PSG, cara A PSG também é muito boa Pra dar HS, mano Cadê meu PSG Aqui meu PSG Falta só 6 Mano, falta pouco kills, velho Eu achei que ia ser bem mais rápido, cara Eu acho que eu vou colocar Mais 5 minutos Ah, mano Eu acho que eu vou colocar mais 3 minutos Pra não ficar um vídeo tão pequeno, cara Vamos lá Tô 12 barra 7 Vou terminar essa aqui 12 barra 7 Vamos que vamos, clã Vamos lá, clã De PSG De PSG Eu acho que agora é mais De PSG Mas eu acho também muito bom Dar HS de PSG, mano Ó, você mira assim, ó Ah, você tá de brinques, mano Acabou a sala, clã Mas eu vou criar aqui um 3 minutos Bem rapidamente, cara Pra não ficar um Um vídeo tão curto Deixa eu colocar aqui 3 minutos Vê se eu vou colocar 3 minutos Vamos lá, 3 minutos Go, 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 go Go, 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 go 3 minutos Mais 3 minutos Vamos lá, vamos lá, clã Mais 3 minutos Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Power Rangers Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Mais 3 minutos Let's go, let's go, let's go movies Let's go movie Pro vídeo não ficar tão pequeno, cara Que eu acho que deu Eu acho que não chegou nem a 10 minutos Eu achava que a gente não ia conseguir Fazer 60 kills, cara Mas a gente conseguiu fazer, mano E vamos que vamos Mais 3 minutos Fiquei em top frag naquela outra Pelo menos no meu time eu fiquei Vamos esperar alguém aqui, ó Calma, não tem ninguém aqui Calma, Berg Calma, Berg O que você quer na minha L11, cara? Minha L11 é hack, ó Pra dar HS, ó Calma Nossa Nossa Essas baletas ali em cima É muito OP, errei Mentira Mentira, mano Mentira, mano Mentira, mano Vamos lá, clã Vamos lá Caga não, o cara falou Caga não, Berg Vamos lá, Berg Vamos lá, Berg Vamos lá, Berg Olha esses caracusão aqui, mano Olha esse caracusão Você enfia a arma Como é que dá a HS aqui, ó Não mata na faca, não, mano Sem faca, mano O cara matou na faca, Berg Sai, mano Ó, não mata na faca, os caras estão apelando, mano Apelando, maldito Ó o cuzão, velho Dá um tiro na boca da cabeça, mano Para com isso, cuzão Olha o filho da... Vem cá Dá o sniper na sua cabeça, cuzão Não morre, mano Não morre, mano Maledito, mano Tá enfiando as... Ai, caralho Boa, boa, time Boa, Thiago Ó, tá ali, tem, ó Cadê? Vamos acalmar aqui, ó Aqui do lado, nigga Ah, o cara matou na faca, mano King Fox Pode ficar, o King Fox Falou, falou O King Fox é sem faca, mano Já tinha avisado antes de começar a sala Ai, caralho Débora BH Olha esse povo com a minha cabeça, clã Vamos lá, clã Matei um só, mano Que triste, mano Que triste, cara Você tem que ser um baile nesse modo, cara Vou por aqui, mano Vou por aqui, Bergson Ah, mano Ah, não, Fox Agora estão falando na minha cabeça, mano Na cabeça King barra 13 pra nós Mas o meu time nem entrou Nem entrou todo mundo no meu time, cara Fica da HS, mano Fica da HS, mano Vou correr daqui, cara Vou fazer uma estratégia aqui Vou pra cá Vou pra baixo dos caras Peraí, sai, 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 sai Sai, 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 sai Vou pegar os caras de costas aqui, mano Cadê os caras que estão aqui, ó Não tem caras aqui, mano Vou pegar esse carinha aqui, ó Nacuzão Calma Mais um Calmou Pode ser, eu passo Eu tô em primeiro, cara Matei dois Tô em primeiro do meu time, ó Eu vou atirar Essa é Ah, o bagulho é que você pegar os caras parados aqui, ó Tá ligado Errei Errei Você sempre tem que ficar no bagulho meio alto Pra ficar mais difícil da HS 10 segundos pra acabar Tenho que dar um HS Ou tomar um HS Que eu tomei um HS Muito mito Agora 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 Mais um HS Mais um HS Mais um HS No vídeo O cara passa na Dielbi também Pra conferir o combo Acriana É nóis Valeu Um abraço Até o próximo vídeo E fui